Como toda a nação corintiana espera, amanhã é o grande dia, chegou, e eu já tô aqui torcendo, tô aqui mandando energias boas pra todos os corintianos e pra equipe do Corinthians que tá no Japão. Galera, tragam esse título pra toda a nação corintiana e todo esse bando de louco que tá torcendo por vocês. Vamos lá, Corinthians!